O corpo do jovem Alessandro Emerson, o biel lá da Vila Vavá, que foi morto na última quinta-feira em Joinville, Santa Catarina, chegou à cidade de Coroatá ontem por volta das 19 horas e 15 minutos. E na manhã desta quinta-feira o corpo foi sepultado aqui no cemitério do bairro da Trisidela. O Coroatá na TV acompanhou o momento do sepultamento. Aqui tem parentes, amigos, a comoção muito grande por parte de todos que estão aqui, principalmente dos colegas, da mãe, da irmã do Alessandro. E nós acompanhamos esse momento de muita tristeza. Na verdade, o último adeus a um jovem de 19 anos que saiu há um ano atrás de Coroatá para Joinville, para Santa Catarina, para trabalhar na última quinta-feira. Ele foi assassinado lá em Joinville. A família recebeu a notícia já na madrugada de sexta-feira. E desde então, familiares e amigos se mobilizaram para conseguir recurso e trazer o corpo para ser sepultado em Coroatá. Uma demora grande. O corpo chegou ontem, quarta-feira. Estava previsto para chegar na terça, mas só chegou na quarta. E hoje, quinta-feira, foi sepultado aqui no cemitério da Trisidela. Tchau.